Eu começo o jornal te fazendo uma pergunta. Você que está em casa, já parou para prestar atenção no código de barra do boleto bancário? Eu confesso que não reparo muito nisso porque eu recebo ali o boleto bancário por e-mail, né? Mas quando chega a correspondência, você para e dá aquela analisada? Tem muita gente que não tem essa prática, mas os criminosos estão de olho nisso. Eles aproveitam essa falta de atenção para ganhar dinheiro falsificando documentos e aplicando golpes. Aqui na região tem um monte de gente caindo, por isso que eu te faço um alerta agora. É tanta conta para pagar que a gente nem para para prestar atenção no código de barras dos boletos bancários. É, mas os criminosos, esses sim estão atentos e aproveitam para ganhar dinheiro. Eles fraudam os documentos e trocam os códigos de pagamento sem que a vítima perceba. Essa prática está se tornando cada vez mais comum. Não poupa nem mesmo quem cuida de comércios. Imagina só você, compra uma fritadeira industrial e quando recebe os boletos descobre que são falsos. Isso aconteceu com a Alzira. Só que quando ela descobriu, já era um pouco tarde, né Alzira? É sim, nós compramos a fritadeira conforme você disse e no dia do pagamento eu recebi da empresa, que eu acreditava ser da empresa, para me dar uma baixa do boleto, para me descartá-lo e um boleto em anexo para ser pago. E foi o que eu fiz, eu não desconfiei. Pá, fui e paguei. É difícil você ser enganada, sabe, você se lesar, ainda mais eu que sou uma pessoa que presta atenção em tudo. Eu não acredito até agora que eu caí num golpe desse. É, Alzira, a gente entende essa revolta. Os golpistas são tão ousados que fica difícil perceber a fraude. A polícia até tenta identificar esses criminosos, mas é difícil. Muitas vezes as contas que são abertas, são abertas com documentos falsos, em nomes de laranjas. E depois fica muito difícil a investigação chegar no verdadeiro autor. Quando a pessoa cai no golpe e tem o prejuízo, fica mais difícil de ressarcer o dinheiro. O jeito, então, é ter atenção. E é justamente nos pequenos detalhes que a pessoa pode perceber a fraude. O primeiro passo é identificar o logo do banco emissor. Então, se o boleto pertence à caixa, é bom verificar se os três primeiros números do código de barras pertencem ao banco. O segundo ponto é identificar primeiramente a fonte emissora. Se esse boleto veio por e-mail, se esse boleto foi impresso em algum site. Então, analise primeiro a fonte que esse boleto foi enviado, se ela é confiável, se ela pertence à empresa e tudo mais. Outro passo é assim, todos os boletos registrados, eles não são obrigatórios à emissão da segunda via do boleto. Como o boleto já é registrado, é só você pegar o boleto vencido e em qualquer instituição bancária, você já consegue efetuar o pagamento desse boleto com juros, correção e tudo mais. Então, se você tem um boleto registrado, não atualize. Porque às vezes você vai atualizar num site, você acaba caindo num site fraudado e desse site o boleto já não corresponde. Então, essas são as dicas principais. São dicas importantíssimas. Ela tocou num ponto na questão dos três primeiros números, pessoal, que fazem referência ao banco emissor desse boleto. Já no caso de contas de consumo, que é água, luz, telefone, gás encanado, enfim, a divisão do código é um pouco diferente. Então, você tem que ficar atento por quê? Alguns golpistas mandam ali, por exemplo, a sua fatura de celular chegou. Mas, na verdade, a conta de telefone não segue essa regra do número do banco no começo. Segue uma sequência que começa sempre por oito. Até peguei aqui uma conta de consumo do Marquinho, nosso cinegrafista, para te mostrar. Deixa eu tapar o nome dele aqui, para você que está em casa. O Dudu vai observar aqui no detalhe os números para a gente poder mostrar. Não sei se consegue chegar um pouco mais, mas, olha, aqui a gente tem uma sequência numérica, pessoal. E a sequência numérica, diferentemente, então, de boletos ali que estão emitidos por bancos, elas sempre começam com oito quatro. Então, por exemplo, você recebeu uma fatura aí e a fatura de consumo não começa com oito quatro, fique atento, então, que pode ser aí uma fatura. Essa é uma fatura verdadeira, mas poderia ser, então, uma fatura falsificada e, claro, você não pode ficar sendo a próxima vítima. A bandidagem está cada vez mais atenta, cada vez mais ligada. Eles usam ali a logomarca, então, né, pessoal, da operadora ou, então, da empresa de cartão, justamente para poder parecer que realmente é algo verdadeiro. O papel, muitas vezes, é muito parecido, é muito semelhante, porque eles fazem uma clonagem das informações, mas, na verdade, o que vale, então, é o código de barra. Fique sempre atento, vai pagar no caixa eletrônico, observa ali a fonte pagadora. Quem paga, então, pela internet tem a segurança ainda maior, que os bancos agora estão pedindo para que você cheque se o destinatário, o recebedor desse boleto bancário é realmente o que está aparecendo, porque se você está pagando a conta de uma loja X, não pode aparecer um outro nome ou, então, uma outra instituição financeira. Toma cuidado, meu amigo, para não ser a próxima vítima, porque a bandidagem está cada dia pior, cada dia mais ousada. Vou guardar do Marquinho, não vou pagar a conta dele, mas depois eu devolvo para ele.